Ah, esqueci desses potes de tinta florescente que sobraram. Tudo bem, ninguém por aqui. Para esta brincadeira, desenrosque o chuveiro. Só mais um segundo! Ah, só foi por pouco. Despeje a tinta no cano aberto. Vamos, Lana, eu realmente preciso me arrumar. Prontinho. Sai agora, Lana! Aprece-se e aperte isso novamente. A Vicky está perdendo a paciência. Ok, agora é hora de ver a magia acontecer. Ah, preciso me cobrir. Muito legal, o banheiro é todo seu, Vicky. Espere, por que jeans e tênis? Será que estou ficando maluca? É hora de tomar meu banho. Eca, você está lavando seu cabelo com essa gosma verde. Ah não, espero que essa meleca não seja permanente. Ah! Será um sangue estranho? Lama de esgoto? O que está acontecendo? Caramba, você precisa de outro banho, menina. Ah! Ufa, que dia difícil. O que é isso? Essa é a maior lista de tarefas que eu já vi. A mamãe enlouqueceu? Não dá pra terminar isso até as três. Ah, não dá mesmo. O que eu faço agora? Ah, Jen vai saber o que fazer. Jen, acorda. O que você quer? Estou dormindo. Ah, vou ficar de castigo o resto do dia. A menos que... Vou pegar isso emprestado por um segundo. Isso vai ensinar a Jen a não dormir em serviço. Ah! O que? Ah, eu te acordei? Você é maluco, Kevin? Oh, oh. Desculpinha. Mais uma noite de filme. Pega mais um pouco de suco pra mim, Kevin. Quem teve a ideia brilhante de assistir a este documentário? Está tão entediante que eu poderia... Ei, ela dormiu. Tá, voltei. Suco? O quê? Dormindo de olhos abertos de novo? Que bela noite de filme. Ah! Hã? Desde quando o Adam chama a Jennifer de gatinha? Você ainda está dormindo? Cara, ele chama ela de gatinha? Eu quero acabar com isso. Ela pode... Aliás, eu posso responder a mensagem. Todo mundo tira uma selfie dormindo, né? O Adam vai adorar isso. Aqui está uma foto da sua gatinha. E... Enviar. Acho que deu certo. O quê? Eu cochilei? Adam? Espera aí! Essa foto é minha? Vou te matar, Kevin. Acho que acabei de ficar solteira. Ai, se eu pudesse voltar no tempo... Que dia lindo! Em dias como esse, se deliciar com um lanche ao ar livre é normalmente uma boa ideia. O quê? Eu falei normalmente. Eca! Ei, Lana. Por que você está rindo? Isso não é engraçado. Ah, não. Eu acabei de comprar esse moletom. Por que você está rindo de mim? Algo me diz que a Lana não vai rir por muito tempo. Se você precisa de uma pegadinha simples, mas hilária, coloque um pouco de creme de avelã em um banco ou cadeira. Bem assim. Hum, parece... Eu realmente preciso dizer? Nossa, isso foi hilário. Lana, espere! Tarde demais. Então, foi super divertido. Mas eu preciso voltar pra aula agora. Ah, eu esqueci. Você está coberta de cocô de passarinho. Até depois, Amy. Quem está pior é ela. Ela apenas não sabe ainda. Ei, Lili, tudo bem? Eca, que nojo. Não conseguiu encontrar o banheiro a tempo, Lana? O quê? Nossa, o que é isso na minha bunda? Eu juro, não é cocô. Eu não estou entendendo. Se você postar isso, eu nunca mais falo com você. Tarde demais. Ei, abre espaço. Eu também quero assistir. Não, é meu. Nossa, você é mesmo tão dura, Lili. Já acabou? Não encoste no meu salgadinho enquanto eu não estiver aqui. Ela está por perto? A Lili falou pra eu não encostar no salgadinho dela. Mas ela não falou nada sobre os seus brinquedos, não é? Isso vai ensinar ela a dividir as suas coisas com os outros. Rápido, ela está voltando. Hora de me divertir um pouco. Você viu isso? Nossa, acho que tenho que cortar o açúcar. Tá, eu definitivamente vi aquilo se mexendo dessa vez. Já chega, estou saindo. Essa próxima brincadeira é super fácil. Requer apenas um pouco de preparação. Em um pedaço de vidro, como o deste quadro, despeje cola em formato irregular e ameboide. Não se preocupe, não precisa ser perfeito. Mas não se esqueça de preencher os buracos. Você quer uma peça sólida. Agora, lentamente, comece a retirar a cola da superfície de vidro. Quando solta, deve parecer um pouco com isso. Parece um gel alienígena ou algo do tipo. Ok, aqui vem a parte divertida. Enquanto sua amiga estiver no banheiro, coloque este pedaço de cola seca no teclado do computador. Feche a tela pra que ela não a veja imediatamente. Essa próxima parte é importante. Coloque um copo sujo de leite ao lado do computador, de modo que pareça ter sido derrubado. Isso. Haley, seu gato derrubou esse copo de leite enquanto você estava fora? Oh, não. Por favor, me diga que não derramou no computador. Poxa, preciso limpar isso. Hã? O que está acontecendo? Ah, o que é isso? Peraí, isso é apenas uma poça de leite falsa. E por que será que eu acho que a Vicky está por trás disso? Ah, o que você tem aí, Haley? Nada é melhor pra começar o dia do que bolos frescos e uma xícara de café. Ah, puxa, minha caneca está vazia. Antes de enchê-la, é melhor me certificar de que ninguém pegue uma de minhas deliciosas guloseimas enquanto eu estiver fora. Hum, isso deve manter os dedos pegajosos da Vicky longe das minhas delícias. Vou até a cozinha e já volto. Oh, oh, aí vem encrenca. Quero dizer, Vicky. Ah, que isso? Haley pensa seriamente que eu roubaria sua caixa de bolos? Ah, vou mostrar pra ela o que realmente significa mexer com a comida dela. Você está vendo essa maionese aqui? Fica uma delícia com bolos, não? Vamos fazer isso. Para essa brincadeira, tire a tampa da maionese, mostarda ou o que você quiser e chupe um monte com uma seringa de comida. E encha bem. Agora a parte divertida. Com muito cuidado, pegue um dos bolos fofos. Gentilmente perfure-o com a ponta da seringa e empurre a maionese. Ah, gente, isso vai ficar muito nojento. Coloque-o de volta do mesmo jeito para que ninguém suspeite de nada. Faça o mesmo com todos os quatro bolos. Rápido! A Haley está voltando! Certifique-se de esconder a maionese onde ela não possa ver. Ah, que bom te ver aqui, Haley. Ok. Hum, peraí. Estão todos aqui. Bem, pode comer um. Ah, deu uma grande mordida. Ai, meu Deus, eu mal posso assistir. Bum! Hum, em vez de um creme docinho, ele ficou com a boca cheia de maionese. Alguém pode trazer um copo de água para a pobre garota? Te peguei! Minha boca é só tão cheia que não posso nem gritar com ela. Boa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho